Água do Espírito, ele se tem. Por quê? Quem que nasceu da água do Espírito, irmão? É a partir do momento que eu falei para você. Você vai ter uma nova direção, um novo pensamento. Você não vai andar segundo os teus desejos. Olha só o que fala Romanos, no capítulo de número 8, o versículo de número 9. E aí, olha o que você percebe. Romanos capítulo número 8, verso 9, diz assim, aqueles que estão na carne, ou seja, aqueles que andam direcionados pela carne, eles não podem agradar o quê? A Deus. Ou seja, ouça a palavra, aquele que anda fazendo desejo de tudo aquilo que a carne quer. O desejo da carne, você pode ver lá em Gálatas, capítulo número 5, verso 19, a seguir você vai ver. É uma lista grande. Mas, depois ele vai colocar a lista daqueles que estão guiados pelo Espírito, daqueles que nasceram de novo, daqueles que exerceram a fé ouvindo o quê? A palavra. O mais importante aqui, irmão, é a gente ouvir a palavra, a gente absorver a palavra e começar a viver a palavra. Por quê? Porque a gente pode até mesmo dizer assim, eu acho o hino bonito, eu acho as palavras bonitas, mas a partir do momento que aquilo só passa de boniteza, não vai fazer nenhum efeito na minha vida. Mas, a partir do momento que eu digo assim, eu vou pegar essa palavra, eu vou colocar no teu coração e eu vou praticar. Olha só o que o salmista, no Salmo 119, verso 11, ele vai falar. Ele fala assim, ó, eu escondi, olha só, está vendo esse papel aqui? Eu vou esconder aqui, ó. Eu estou escondendo. Ou seja, ele está dizendo, eu escondi a tua palavra no meu coração. Por que que ele fala isso? Porque ele vê que a palavra é importante para ele. Então, ele vai esconder. Quando ele esconde no coração, ele está dizendo, eu estou me guardando. Eu estou guardando algo precioso. Quando você ganha alguma coisa preciosa, você não quer que os ladrões cheguem e roguem, né? Então, você vai esconder, você vai guardar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, a partir do momento que você nascer de novo, você vai esconder essa palavra no seu coração. E você não vai deixar nada e nem ninguém tirar ela. Por quê? Porque agora você é uma nova criatura. Porque agora você está andando conforme a direção do Espírito. Jesus Cristo poderia muito bem dizer assim com o Espírito Santo, aí, irmão, eu não vou para o deserto, não. Eu vou, não. Passar 40 dias, não. Escolhe outro. Eu não vou de jeito nenhum. Ele poderia ir, por quê? Porque ele estava em carne. Mas o que ele falou? Ele não abriu a boca. Ele disse, eu estou aqui sendo direcionado pelo Espírito. Então, aquele que é nascido do Espírito, ele é direcionado pelo Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo de Número 25, diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também com o Espírito. Então, como é que eu vou viver no Espírito, irmão? A partir do momento que eu nasço, eu venho nascer novamente do Espírito. A partir do momento que eu deixo que a minha natureza velha morra e o Espírito de Deus toma a direção, toma as rédeas, toma o equilíbrio. Por quê? Porque agora a minha carne não vai dotar e não vai ditar a sua vontade, a sua regra, mas agora o Espírito de Deus que está sobre mim, Ele vai dizer assim, olha meu filho, você vai para cá. Olha minha filha, você vai para cá. Por quê? Porque agora você deu as rédeas, porque agora você deu a oportunidade para a gente guiar. É por isso que nós chamamos o Senhor Jesus de Senhor. Quando a gente está trabalhando para uma pessoa, a gente respeita a Vossa Senhoria, a Vossa Santidade, e assim sucessivamente. E com o Senhor Jesus Cristo é diferente. Se nós servimos a Ele, então Ele vai ser o nosso Senhor. Ele vai ser aquele que vai direcionar a nossa vida, Ele é aquele que vai direcionar o nosso pensamento, e o que chama a atenção aqui, irmão. Lá no Evangelho de João, olha só, João 17, verso 17. O que é que vai falar? Olha só, Ele vai dizer assim, olha. Pai, é uma oração que Ele está fazendo. Pai, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Observe bem, irmão, isso aqui é interessante demais. É como se Jesus estivesse orando e dizendo assim, Pai, santifica, ou seja, fortalece eles, separa eles. Porque é um nome santidade, irmão. Esse nome santo significa separar. É como se Jesus estivesse dizendo assim, Senhor, separa eles. Separa eles do mal. Coloca eles na verdade. O Salmo 91, verso 7, Ele diz assim, olha. Mil caiu ao teu lado. Dez mil a tua direito. Mas tu não serás atingido. Por quê? Porque a verdade é escudo e broquel. A verdade de Deus serve como escudo e como broquel. Mas para quem, irmão? Para quem que essa verdade serve como escudo e broquel? Para os que nasceram de novo. Para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Para aqueles que confessaram a Cristo. E existe essa necessidade, irmão, de nós confessarmos a Cristo? Existe. Existe, irmão. Por quê? Porque vamos supor aqui, vamos trazer aqui para o nosso mundo secular. Digamos assim, eu vou me casar. Eu me casei com essa bênção. Eu vou me casar com ela novamente. E aí eu preciso que alguém seja testemunha. Pelo menos duas pessoas. Pelo menos quando é casar em civil é assim. Precisa de duas pessoas vir lá no caderno e escrever. Fazendo o quê? Um testemunho. Ele está testemunhando. A pessoa está testemunhando que eu estou me casando. Então, ele está dando ali o testemunho. Ele está dando a aprovação que eu posso casar. Então, a partir do momento que eles dois assinam, eu posso também chegar e assinar com ela. Por quê? Porque as pessoas já assinaram como testemunho. Diante de Deus é diferente. Se a gente quer Ele como o nosso Senhor, nós temos que estar confessando para que haja um testemunho. Para que haja uma manifestação no mundo espiritual. Porque assim, irmão, se a gente dissesse, não, eu tenho Jesus como meu Senhor e eu quero viver aqui de qualquer jeito. Não, aí Jesus vai dizer assim, não, tudo bem, eu vou te proteger, eu vou te guardar. Mas, algumas questões você não vai obter. Por quê? Porque existe no céu e diante de Deus pelo menos três. Três posições. Como assim, irmão? Deixa eu te dizer. Quando o Moisés estava no deserto com o povo de Deus, Deus falou o que para ele? Diz assim, olha Moisés, você vai fazer um tabernáculo. Esse tabernáculo vai ser dividido em três partes. Vai ter o lugar do pátio, vai ter o lugar da santa pessoa e vai ter o lugar da santíssima pessoa. Aí, a partir do momento que a pessoa entrava no átrio, ela observava e tinha o quê? Uma bacia de bronze ali. E ali era só parte do átrio. Tinha ali um altar para oferecer o sacrifício, tudo bem. Era só parte do átrio, era só parte ali do pátio. Aí, de repente, ele vai entrando mais um pouco. Aí, ele entra e vê o quê? Ele vê a mesa dos pães, ele vê os candelabros, ele vê o altar do incenso na frente ali daquele véu que separava o Santíssimo Lugar. Quando ele entra no Santíssimo Lugar, ele vai ver o quê? Apenas uma peça. Que peça era essa? A Arca da Aliança, que estava ali com dois querubins em cima. E ali, naquele momento, só quem podia entrar era o sacerdote. O sumo sacerdote. Então, veja que existe uma regra. Quando a gente, observe bem, quando a gente ainda não confessa, a gente está só no átrio. A gente vem só na presença de Deus e diz assim, se eu quero que o Senhor me perdoe. Porque era assim que era feito. Todas as pessoas que pecavam, eles traziam um cabrito ou um novilho para o sacerdote oferecer em sacrifício. E ele não entrava, ele só ficava aqui no pátio. Ele só ficava aqui, o sacerdote ficava ali e ele fazia o sacrifício. Só que ele não podia entrar. Ele não podia entrar no santo lugar e no santíssimo lugar. Aí, o que acontece? Jesus, nessa situação, ele diz assim, ó. O sangue de touro, o sangue de animais, não vai ser suficiente para fazer o homem entrar no santíssimo lugar. Porque o homem só vai estar entrando no pátio. O homem nunca vai conseguir chegar no santíssimo lugar. O que vai acontecer? Nesse momento, você observa que Deus vai olhar para a terra e não vai haver um justo sequer. Não vai ter ninguém justo que possa estar sendo um sacrifício. Que possa estar sendo um testemunho diante de Deus. Agora, o Senhor precisa de um testemunho e agora não tem. Mas, de repente, lá no livro do profeta Isaías, se você tiver ouvido, você pode ler. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1º, você vê. O profeta tem uma visão. Que visão é essa? Visão dos serafins. Ele viu os serafins e os serafins começavam a cantar assim, ó. Santo, santo, é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Tudo bem. Mas, a partir daquele momento que ele vê aquela visão, você vê que lá no trecho final, lá para o verso de número 7 e 8, ele vai dizer assim. Ai de mim, que vi o Senhor no seu santíssimo trono. Ele vai desfalecendo. Mas, de repente, a Bíblia Sagrada diz que um dos serafins pega um antenaz, pegando uma brasa viva do altar, coloca na boca dele. Aí, queimando o seu pecado, ele vai dizer assim. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Naquele momento, o profeta se prontifica e diz assim. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Tudo bem. Mas, o profeta não poderia ser o sacrifício. Porque o profeta era um pecador. Naquele momento, ele estava dando uma forma profética, que ele estaria sendo o profeta para Israel, que estava caído. Mas, na forma simbólica, ele estava representando um verdadeiro sacrifício, que seria como testemunho diante de Deus. Quem era o sacrifício? Quando você vê o evangelista João, no capítulo de número 3, ele batizando ali o povo no Rio Jordão, você observa, o João estava batizando pessoas de todas as espécies. Ele vai dizer assim, raça de vivos. Ele vai pregar aquela palavra, que quem sabe não era uma palavra bonita para muitas pessoas, mas era a palavra que ele trazia. Mas, de repente, ele vai dizer assim, eis o cordeiro de Deus. Que tira o quê? Agora, que interessante, irmão. Esse cordeiro que João vai estar dizendo, não é o cordeiro que vai estar apenas cobrindo o pecado. Mas, é o cordeiro que vai tirar. Não é diferente? Lá no Antigo Testamento, os sacrifícios, os tolos, os animais, só cobriam. Só colocavam. Ou seja, deixa eu mostrar aqui para você. Você está vendo aqui essa Bíblia? Eu vou cobrir o celular que está me aqui. Você não está vendo, mas eu vou cobrir. Só cobria. Então, quer dizer, se cobrir, alguém pode chegar aí. Descobri, não é verdade? Então, Deus vem nessa situação e diz, não, vai dar certo. Os animais tudinhos podem morrer, mas o homem jamais vai estar sendo purificado e justificado dentro de mim. O que ele vai fazer? Ele diz assim, a partir de hoje, eu vou elaborar uma oportunidade para o homem. Que oportunidade é essa? O Isaías, no capítulo de número 9, tem uma das revelações mais maravilhosas do Antigo Testamento. O capítulo 9, verso 6, ele vai dizer assim, ó. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Agora, o profeta, 750 anos profetizando, ele vai falar essa profecia. Aí, quem sabe, alguém que estava ali, ouvia essa profecia, poderia dizer assim, mas o que é isso, profeta? O que é que você está falando? Ele não entrou com detalhe, mas ele é chamado profeta nesse ano. Observe bem. Depois desse site de 150 anos, chega ali no Evangelho de Mateus. Você vê, o povo que estava em treva, viu brilhar uma luz no meio das trevas. Tudo bem, o que é isso? De repente, um anjo chega para Maria, aí chega e diz assim, ó. Você vai estar sendo a mãe do Salvador. A pessoa que vai estar sendo gerada em você, vai ser guiada pelo Espírito de Deus. Agora, deixa eu te dizer um detalhe, Maria. O Emmanuel, que significa Deus conosco, é como se ele estivesse dizendo assim, ó. Emmanuel significa dizer Deus escondido dentro do barro. Observe bem o que eu falei, o profeta Isaías vai dizer assim, eu escondi o que? A tua palavra no meu coração. Agora, nesse momento, o anjo está dizendo para Maria, olha Maria, Emmanuel, ele está dizendo, literalmente, que é Deus conosco. Mas, em outras palavras, na tradução verdadeira, vai dizer assim, Deus escondido dentro do barro. O que é isso? É uma coisa tremenda. Por quê? Porque, a partir do momento que Jesus começa a crescer, você observa que ele vai ser colocado no meio dos doutores. Ele começa a falar coisas tremendas. Mas, Jesus vai crescendo, vai crescendo. Ele passa 30 anos sem se manifestar como testemunha. Ele vai só fazendo coisas naturalmente ali, ninguém nem sabia que era ele. Mas, de repente, quando ele completa 30 anos, ele chega diante dessa situação, aonde o João vai estar testificando que era ele. Aí, naquele momento, você observa que ele vai fazer o papel do Cordeiro do Antigo Testamento. Ele vai fazer o papel do Cordeiro. Por quê? Porque, a partir desse momento, Jesus se aproxima de João. Aí, João vai dizer assim, ó. Senhor, eu quero ser batizado por ti. Aí, ele vai dizer assim, não, Senhor. Eu quero que o Senhor me batize porque eu sou pecador. Aí, Jesus vai falar para ele assim, ó. É necessário que cumpra tudo aquilo que está escrito a respeito de mim na lei e nos profetas e também nos salmos. Tudo bem. Jesus é batizado. João coloca a mão sobre a cabeça dele, ó. A imposição que o sacerdote fazia com o Cordeiro que servia para cobrir os pecados. Agora, nesse momento, João está colocando a mão sobre a cabeça de Jesus e está dizendo assim, ó. Do mesmo jeito que o sacerdote, no Antigo Testamento, colocava a mão para dizer que o pecado era transferido para o Cordeiro. Agora, eu estou fazendo contigo. Agora, você está recebendo esse sacrifício. Você está recebendo esses pecados. Aí, literalmente, Jesus pega aquele sacrifício, aquele pecado e ali é batizado. Ali, ele sai das águas. Aí, Deus começa a falar com ele. Tudo bem. Jesus agora se prepara para estar formando pessoas, discípulos. Mas, ele começa a pregar. Ele vai pregando, ele vai pregando, ele vai falando. Aí, de repente, chega o momento dele ser o sacrifício. Agora, Jesus Cristo está na cruz. Jesus Cristo está ali, olhando para aquele povo. Quem sabe alguém poderia dizer assim, mas por que ele foi para a cruz? Não tinha outra forma dele morrer? Mas, se você puder entender, a forma de cruz, a forma de pessoas morrerem naquele tempo de cruz, era uma forma vergonhosa. Era uma forma que as pessoas olhavam e diziam assim, rapaz, isso aí não vale nada. Essa pessoa está totalmente desprezada pela sociedade. Pois bem, a Bíblia vai dizer que ele se tornou maldito para nos tornar bendito. Ele tomou sobre si aquilo que não era dele, já profetizado através do profeta Isaías, no capítulo 1, 53, verso 4. Abra aí, se você puder. Ele vai dizer assim, ó. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores e nossa enfermidade. Naquele momento, quando João colocou a mão sobre a cabeça dele, ele estava recebendo a minha e a sua culpa. Ele estava dizendo assim, eu vou ser o sacrifício para todos aqueles que me aceitaram. para todos aqueles que quiserem que eu seja o testemunho diante do meu Pai. E como é que eu faço assim, irmão? Como é que eu faço para Jesus ser o testemunho diante do Pai? É confessar. É aceitar. É dizer assim, ó, eu quero. Eu quero que o Senhor seja o meu testemunho. Aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33, diz assim, ó. A saber, ou seja, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, irmão, a partir desse momento, você vai ver que Jesus está falando para Nicodemus. Tudo isso passou na mente dele. Passou ali, ó, retrospectiva. Na mente dele, assim, ó. Tudo isso que eu estou te falando aqui, Nicodemus, eu estou só resumindo. Mas eu estou te contando toda a história. Porque ele passou horas e horas falando com Nicodemus. E ali, naquele momento, Nicodemus entendeu que ele tinha que nascer de novo. Ele tinha que nascer da água e tinha que nascer do Espírito. A partir daquele momento, Nicodemus não foi a mesma pessoa. Por quê? Porque Nicodemus, agora, foi totalmente impactado por Deus. Amém? Que você possa ser abençoado por essa palavra. Que você possa estar sendo essa bênção na presença de Deus. Eu gostaria de orar. Estão ao vivo aqui no Instagram. Tem as pessoas já participando. Eu quero orar. Eu quero chamar essa jovenzinha aqui, ó. Essa criança. Quero que ela venha aqui à frente. Eu quero que ela fique aqui à frente. Irmãos, coloca de pé. Fica bem aqui, minha santa. Fica bem. Fiquem bem, meus irmãos. Você pode vir aqui com ela, viu? Essa porta aqui. Aleluia. Feche os teus olhos. E se tira a mão assim aqui. Coloca a mão no seu olho, meu Deus. Coloca a mão no seu olho. Aleluia. Deus querido, meus eternos. Nesse momento, Deus querido, eu te peço que você possa tocar sobre essa jovem, sobre essa criança. Deus querido, agora eu quero dar ordem no mundo espiritual. Tudo aquilo que foi, pai querido, planejado, arquitetado, contra essa vida. A partir do momento que ela entrou aqui, Senhor, eu vi, eu pude perceber a Lamassuricantarabacaya. Eu pude perceber, pai querido, que existe uma força sobrenatural, mas não é uma força que vem de ti. É uma força negativa. Deus querido, mas nesse momento eu te peço que o Senhor possa repreender agora. E eu quero dar ordem para essa força maligna cair por terra, no poder do nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. Você que está por trás disso, seja arrependido pelo poder do nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. O Senhor me mostra agora, no mundo espiritual. Seja arrependido, seja gruncionado agora. Seja neutralizado agora. Eu posso ver, pai querido, através da semente dela. Através do sangue dela. Que quando ela era ainda em fome, dentro do ventre. Deus querido, eu pude ver que ela, Deus querido, foi acometida até mesmo dentro do ventre. Porque o diabo queria destruir ela no ventre. Mas o Senhor deu a oportunidade dela viver. E o inimigo tentava atormentar a vida dela. Mas nesse momento, Senhor, o Senhor trouxe ela nesse lugar. Tão somente para desfazer. Eu estou agora, no nome Santo de Jesus, cancelando. Tenho o projeto agora de Satanás. Seja cancelado aí, ó. Seja cancelado. Tenho o decreto agora de Satanás. Seja cancelado aí, ó. O poder do nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. Deus querido, troca sobre essa criança. Troca sobre essa vida. Lança por terra agora. Lança por terra agora. 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 No poder do nome de Jesus. Seja queimado. Seja neutralizado. Tendo o poder do nome de Jesus. Satanás do inferno. Que tem colocado até mesmo para ela vir ter mais remédios controlados. Mas o Senhor, nesta noite, está sendo a lava-sírica entrando a vacaia. Um pálsamo na vida dela. Entrou na vida dela.